A gente sabe que a gente vive num país extremamente religioso, que é muito delicado se falar em aborto, mas por lei hoje existem três atmosferas que permitem ali que aquela mulher possa cometer o aborto, que é um risco para ela mesma, é se bebê ter anencefalia ou então um estupro. Eu queria saber qual é a avaliação sobre esse tema da senhora, se você acha que essa lei se basta ou se ela deveria passar por transformações e até a senhora sempre atuou muito ao lado da Damares, a Damares em alguns momentos esteve em polêmicas envolvendo esse assunto, então eu queria uma avaliação sua sobre esse assunto aborto. Bem, não é segredo para ninguém que este é um governo provida, eleito legitimamente pelos brasileiros e 75% em média dos brasileiros declaram ser contra o aborto. E não é à toa que elegeram um governo provida. E a nossa pauta continua sendo sempre proteger o que a gente reafirma, proteger sempre as duas vidas. Quanto à questão da legislação, nós entendemos enquanto governo federal que essa polêmica ou até mesmo trabalhar para mudar a legislação não é papel nosso. É uma pauta que cabe ao poder legislativo, hoje a gente cumpre a lei, mas obviamente que todas as nossas políticas públicas elas têm primeiramente uma prioridade que é fortalecimento de vínculos familiares e sempre a gente vai defender a vida desde a concepção. Mas nunca desrespeitando, de repente, então uma menina que tem a vontade de ir ao aborto, que foi estuprada, isso é lei, acabou. Até porque não cabe a gente nem discutir decisão judicial. E como eu disse, não cabe também a gente ser militante na pauta de uma mudança legislativa. Mas, todas as vezes que nós somos indagados sobre a opção da criança fazer ou não aborto, a mulher fazer ou não aborto, nós sempre vamos optar por salvar as duas vidas. Vamos para a segunda pergunta. Então, o agosto já está terminando, mas a gente sabe que esse foi um agosto lilás e que se falou muito da lei Maria da Penha, sobre a violência contra a mulher. Queria trazer um número aqui. O último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública fala em 17 milhões de brasileiros que sofreram algum tipo de agressão em 2020, claro que por causa da pandemia, muito mais em casa. E aí eu queria saber, inclusive me chamou muito a atenção que além delas terem sido agredidas fisicamente, verbalmente, elas também foram as vítimas, as principais que perderam emprego, suas agendas. São, assim, várias perdas. Como ajudar efetivamente essa mulher? O que o Ministério tem feito? Eu soube do aplicativo, do telefone, então elenca para mim, lista para mim. Infelizmente, por conta desse contexto da pandemia, o isolamento social fez com que aquela mulher que já estava no ciclo da violência, a gente não diz que a pandemia causou a violência contra a mulher. Não. A gente sabe, vamos ser francos, a violência já existia. Essa mulher já estava, de alguma forma, no ciclo da violência, mas por conta do convívio mais intenso com o agressor, ela ficou muito mais vulnerável. Até por vários fatores, perderam o emprego, o uso abusivo de álcool e droga durante a pandemia, o ambiente familiar e doméstico ficou mais, tudo muito sensível. O medo e a dúvida sobre a doença e se tudo isso, isso foi no mundo todo. Então a gente sabia que aqui no Brasil também teríamos esse impacto. Imediatamente, o que a gente fez? Nós resolvemos ampliar os nossos canais de denúncia, para dizer que aquela mulher que mesmo que estava ali isolada, não poderia fazer uma ligação para o nosso 180, que ela tinha mais canais à disposição dela. E aí nós lançamos o 180 por WhatsApp e também pelo Telegram e um aplicativo chamado Direitos Humanos BR. O nosso objetivo é que os mesmos atendentes do 180, que não são robôs, é um atendente que passa por uma capacitação, uma qualificação, que eles pudessem dar assistência a essa mulher por uma ligação, por um WhatsApp. Então se a mulher hoje der um oi no nosso WhatsApp, ela vai ser atendida por um atendente que passa por uma capacitação e que vai inclusive saber dosar o risco de vida que aquela mulher está. Algumas perguntas, por exemplo, quantas vezes você é agredida por semana, está ficando mais intenso, se tem filho ou não, se já teve algum tipo de ameaça, se ele tem arma em casa, tudo isso faz com que a gente consiga perceber o risco dessa mulher. O objetivo maior é evitar o feminicídio. Esse fortalecimento dos canais de denúncia, em parceria com a rede de atendimento, aí eu estou falando da Polícia Civil e Militar, que durante a pandemia teve algo positivo, foi essa união da rede. Os tribunais de justiça também, o Ministério Público e a sociedade civil também, porque a gente estimulou muito a vigilância solidária, por meio da campanha chamada Louvizinho, essa junção, essa união de esforços, fez com que essa rede, hoje, a gente pode falar que essa rede está sendo fortalecida. Nós aproveitamos esse contexto para lançar em 2021 o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Esse plano, além de fortalecer a rede, a gente quer ter dados. A gente quer saber a realidade daquela mulher ribeirinha, aquela mulher que não tem sequer um telefone celular para fazer uma ligação ou dar um oi no WhatsApp. Qual a dificuldade que essa mulher tem de denunciar? Essa rede de enfrentamento, de proteção, existe naquela localidade? A gente conhecer a realidade e também o perfil desse agressor. E a gente obteve dados que, por exemplo, 70% das vítimas de feminicídio no Brasil nunca denunciaram. E o caminho continua sendo estimular que essa mulher denuncie, ampliar canais de denúncia, mas fazer com que essa informação chegue até a ponta. Muitas mulheres não conhecem o 180. Isso que eu ia te perguntar. Porque tem o Zap, tem o... Enfim, são muitos os canais que hoje existem, houve essa ampliação, mas ainda um número muito grande. Essas mulheres ainda desconhecem por quê? Falta uma divulgação, talvez? Eu digo que elas desconhecem porque a própria rede local não divulga, não conhece. E aí a gente tem hoje a parceria com as secretarias municipais e estaduais da mulher, que a gente chama de OPM, Organismo de Proteção à Mulher. A gente está tendo trabalhado em conjunto. A gente tem tentado também facilitar ao máximo o diálogo e a forma como levar essa informação para a mulher, em parceria com a sociedade civil. Então, por exemplo, a campanha de sinal vermelho é um grande exemplo de como a sociedade civil pode contribuir. A iniciativa privada hoje entrou nessa parceria conosco e tem dado muito certo. E são informações que podem fazer a diferença entre a vida e a morte de uma mulher. Por exemplo, a mulher não sabe quando liga no 180, quando liga no 90. E aí, para essa mulher que está nos vendo agora, nos assistindo, qual canal ela entrar? Onde ela procura uma luz no fim do túnel? Se essa mulher estiver passando por uma situação de violência naquele momento, ela vai ligar para a 190, que é a polícia que vai chegar mais perto até essa mulher. Se ela está no círculo da violência, a violência não ocorreu naquele momento, mas ela resolveu denunciar, tomou coragem, resolveu denunciar, ela vai ligar para o 180. O 180 pode encaminhar essa mulher para o Ministério Público, para a delegacia mais próxima, para um centro de referência mulher mais próxima, vai depender de cada caso. E também tem aquela mulher que ainda não se conscientizou que ela está no círculo da violência. E essas mulheres ligam simplesmente para tirar uma dúvida se aquele tipo de comportamento do agressor é ou não um crime. Muitas mulheres hoje não sabem que a violência psicológica, desde 2021, é crime. Então, essa informação e como agir, como acessar essa rede de proteção por meio do 180. O importante é que essa mulher saiba que ela não está sozinha e que hoje há um despertado à sociedade para isso, felizmente. O que eu posso dizer é que o plano foi lançado no final de 2021. E agora, já no final do primeiro semestre, a gente observou que o Brasil está entrando na linha de declínio, felizmente, do feminicídio. Vamos falar, então, de mulheres empreendedoras, mercado de trabalho, direitos garantidos. E aí, para isso, eu queria saber qual é a posição do Ministério, se há projetos já nesse sentido em andamento ou já no Congresso. O que vocês pensam para essas mulheres? A autonomia econômica da mulher, além de a gente falar que a gente está cuidando da família brasileira, porque 45% das famílias são chefiadas por nós, mulheres. A gente está falando também de prevenção de todo tipo de violência. Sabemos que muitas mulheres não saem do ciclo da violência porque elas dependem economicamente do agressor. Eu estou falando principalmente daquela mulher que tem filho. Ela, primeiramente, ela pensa na comida na mesa do filho, se faltar, como que ela vai suprir essa necessidade. Então, capacitar essa mulher e levar a qualificação para essa mulher tem sido a nossa prioridade. E por isso, mesmo durante a pandemia, a gente lançou um programa chamado Qualifica a Mulher. Esse programa, a gente conseguiu adaptá-lo. Durante a pandemia, a gente qualificou mais de 120 mil mulheres, principalmente focando naquela mulher que a gente chama de nanoempreendedora. Aquela mulher que já tem algum tipo de atividade econômica, mas ela nunca soube empreender. Aquela mulher que nunca teve acesso a uma conta bancária sequer. É nessa mulher, nesse contexto de pós-pandemia que foram as mais afetadas, que a gente quer chegar imediatamente. Então, o Qualifica a Mulher e agora em parceria com o microcrédito da Caixa Econômica, o Banco do Nordeste entrou conosco também nessa parceria. A gente quer trazer autonomia econômica para essas mulheres, até como forma de prevenção a todo tipo de violência. Ministro, vamos entrar um pouquinho agora nesse momento a gente está num momento de campanha eleitoral. E aí eu queria saber o teu posicionamento. O último datafolha mostra que a maioria das mulheres, 54%, ainda rejeitam o presidente Jair Bolsonaro. Como ministra desse governo, eu queria que a senhora avaliasse isso e tentasse nos explicar o que acontece. Eu tenho muita tranquilidade para falar disso, porque esses dados para mim não representam a realidade, porque desde 2019 eu estava na pasta da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres e eu acompanhei de perto o que o governo tem feito nessa pauta. Toda a exponada trabalha de forma transversal. E quando a gente soma todo o investimento feito para as mulheres nesse governo, ultrapassa 230 milhões de reais. Então a gente está falando de toda sorte de investimento. A gente está falando que na época da pandemia a mulher recebeu auxílio em dobro, já pensando nisso. Hoje, essa mulher compõe quase 90% do Auxílio Brasil que são compostos de mulheres, já pensando na realidade dessa mulher chefe de família. Nós tivemos um trabalho muito árduo em parceria com a bancada feminina e foram sancionadas 72 leis de proteção às mulheres. Eu estou falando de leis importantes como criminalizar a violência psicológica, criminalizar a violência política. Quando ninguém falava de violência política foi nesse governo que isso começou a ter um destaque. Então, quando eu vejo tantas pautas, tantas entregas que chegaram até essas mulheres, a titularização de terras, 90%, nós fizemos questões que saíssem o nome das mulheres. Então, o que falta, ministra? Porque esse dado é oficial, 54%, com tantas leis em prol das mulheres, por que tanta rejeição? Falta uma comunicação do governo para mostrar? Falta uma boa comunicação do presidente para falar com esse público? Não sei te falar tecnicamente o que falta. Eu só sei que nós estamos abertos para demonstrar com dados, a quantidade de mulheres que a gente tem atendido, alcançado. E por isso que me impressiona muito quando fala que tentar colocar a peça nele de ser um presidente misógino, porque é um presidente que tem investido muito e tem priorizado a pauta da mulher. Eu, como fui secretária, eu tive sempre o aval do presidente. e a gente não poderia terminar toda essa gestão também de aproveitar a oportunidade de falar sobre pautas que nunca foram exploradas. Eu estou falando da mulher-mãe. Nós lançamos o Mães do Brasil para cuidar dessa mãe que quer ser reinserida no mercado de trabalho. Ela tem um sonho de voltar a estudar porque ela teve uma gravidez precoce. E aí a gente está falando das mães atípicas, mães de crianças com doença rara, com autismo, que são mulheres até então invisibilizadas. E este governo deu luz a essas mulheres. Para terminar, prometo, eu só queria então um balanço desse ministério. Eu sei que, como ministra, a senhora só está desde março, mas ainda assim, como atua desde sempre até ao lado da ex-ministra da Maris, eu queria um balanço. É um ministério muito desafiador. São oito pastas extremamente sensíveis dentro de um ministério. algumas secretarias, as pautas, se você for parar para pensar a projeção, poderia ser um ministério. São muitos desafios, mas a gente tem priorizado chegar naqueles vulneráveis que nunca foram alcançados por nenhum tipo de política pública. A gente começou, por exemplo, com o Abraço Marajó, um programa de governo que deu certo envolvendo 15 ministérios, levando o desenvolvimento para aquela região, mas também, primeiramente, querendo alcançar as crianças do Marajó e as mulheres do Marajó. E a gente se surpreendeu com muitas violações de direitos humanos, violações que nunca se ouviu falar. Então, são para esses vulneráveis e para essa população antes invisibilizada que a gente tem tentado chegar o mais rápido possível e a gente tem conseguido.